Hoje eu esta no jogo de Minecraft, de novo, pra umas coisas, pra jogar, só pouquinho, 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 ah, nossa, é noite, não tem nenhum problema, por que tem, por que que tem fogo? Quem, pegou fogo? Não tem, não sabe, por isso vem no caso, fechou a porta pra dormir, não tem nenhum problema, e olá, eu falei duas, duas, olá, tá, e só, agora eu quero dormir, e deixa o like, se inscreve no meu canal, pra não perder nenhum vídeo novo, e o que que vocês gostarem de meus vídeos, escreve que eu quero mais vídeos de você, e uma coisa que vocês falarem, pra eu, não ataca os porcos, as coisas, umas coisas assim, os animais, pra isso eu não ataca eles, porco não ataca, por que os falarem só porco não ataca, pra isso, eu não ataca, e muito obrigado, e boa noite, e agora é dia, pra isso, agora eu quero abrir a porta, tá, eu abri a porta, não tem, nenhum, aldeão, ou villager, e, no Minecraft, não tem nenhum amigo, por que no Minecraft, só tem zumbis, não, 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 não foge, não foge, não foge, não foge, pegue todas as minhas, madeiras, pra eu ver, que que isso, nossa, mano, eu gostou, ó, tem que pegar toda a minha madeira, pra eu, vou, pra cima, quero ver, não, мамk Eu não tinha algum problema, on a minha MOICA? eu não tenho nenhum problema, ó, minha espada eu não fiz nada, Música Quero ficar noite ou ficar no dia? Ah, quero ficar no dia Eu sabe Ó Pra cima Agora é dia Pra isso Agora eu tenho que Fazer uma coisa Coisas Não tem nenhum problema Eu só com umas armaduras importantes Não Eu não gosto de uma armadura Tira O que de uma armadura Assim mas Tá bom Não tem problema Açúcar O que faz com açúcar? Ah Ela sabe O que faz com açúcar Tem que pegar uma coisa Importante Eu tenho Onze açúcar Quero Quero ver Quero ver Uma coisa importante Açúcar É Esse bloco Feio Açúcar? Não Não tem problema Não tem problema Açúcar Eu preciso Eu preciso de mais Um balde E três Trigo Pra Comer O meu Comidinha Eu tenho Muita raiva De os 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 Youtubers Não Nossa Só um minutinho Que eu morrer Aqui Não tem problema É que meu Basel Feio Feio Nossa Por que eu fiz Uma base Feio Agora Onde eu Sabe escapar Nesse base Onde eu Sabe escapar Nesse base Você Vocês falarem Não atacam As porcas Eu não Ataco E Porquinho Tudo bem? Não quero falar com ele Tá bom Olá porco Você quer o que pra eu? Eu não quero nada No seu canal Ao falar Eu ataca tudo Porco Mas eu não Porque eu tenho Muitas trocas Com meus amiguinhos Tá bom Tá bom Você Não ataca Você Tá bom Volta Pra seu Loja Pra trocar Com seus Aldeões Aldeão Não Calinha Ah Nossa Vai lá Vai lá Não quero falar com você Não Por que ficou Um minutinho Que eu Quero ver a noite Ah Não tem problema Eu Caí Aqui Não Por que? Eu ataca tudo Esses Animais Não Vocês falarem Lula Tá bem Animais Não Mas eu Come que É É É É Tá bom Tá bom Porco Tudo Bem Você Você Quer Carne Não Não Você Falou Que eu Tenho Loja Vai lá Eu Não quero Você mais Tá bom Ó Não Foge Porque eu Tenho Muitas trocas Com você Porco Que troca Vai lá Não Porco Eu Tenho Mil Esmeral Por Um Diamante Diamante Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Diamante Mano Ele falou Diamante Que é Diamante Normal Todo mundo Morre Nesse Diamante Tem que pegar Muito Eu preciso De ferro Agora Preciso Um Dia Fazer Que Como vocês falarem Meu jogo Bugado Porque Primeiro Meus jogos Ficarem Bugados E Esse jogo Também Ficou bugado Tem que apagar Esses jogos Pra Não Ficar Não Ficar Não Tem Problema Cosa Feio Não Tem Problema Feio É Pra Cair Nele Não Que Aconteceu Meu jogo Bugou Eu Correi Aqui Eu Ficou Aqui Preciso Correr De novo Ó Nossa Eu Ficou Aqui Quero ver Quero ver De novo Não Não Pode acontecer Isso Não Não Errei Tudo Animal Mal Malado Você Falou Que Não De novo Todas Horas Que Água Tá Bem Aqui Eu Caio Só Um Não Tem Problema Eu Quero Onde Está Meu Casa Fecha A porta Tem Que Eu Preciso De Mais Coisas Dois Assim Assim Pra Viram Dois Baús Ó Preciso De Preciso De Dezesseis Colocões Pra Virar Dois Baús Não Não Vestir Vestir Assim Não Não Vestir Ficou Mais Bonito Ó Agora Esse Pá De Madeira Eu Preciso Dele Pra Isso Agora Tem Que Pegar Um Pá Novo Coisas Novas Ferramentas Não tem Nenhum Problema Pra Isso Tem Que Faz Uma Coisa Importante Ah Preciso Guardar Todos Meus Itens Pra Isso Agora Esse Pá É Bem Bugado Pá Não tem Problema Pra Isso Eu Guardar Esse Pá Não Não Faz Um Pá Novo Quero Quero ver Os Pá Quero ver Pá Só Não tem Problema Ó Agora Eu pego Tudo Meu Pedra Coloca Coloca Na casa Ó Aqui 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 Esqueci 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 E Aqui E Agora Com uma picareta de pedra Eu Quebrar Tudo Ó Quanto veio? Doze Treze Treze Ah Eu tenho treze Pedro Agora Eu tenho muita Coisa Assim Esqueci Meu Tábua de Carvalho Não Que fácil Eu fico a noite Dorm Você Só Pede Dormir A noite Agora É Noite Careca E Que Que Isso Quem Fez Esse Cara Ele Fez Pempeio Quero Ver Agora É Pra Dormer Quero Ver Ah Não Tem Nada Nesse Só Painel De Vidro Mas Coisas Feias Ruins Quero ver Nesse Nesse Eu quero Só três Ferro Não é muito Só três Vocês falarem Três É muito Careca Não é muito Só Pequenininho Ó Eu Quero Fazer Um Pan Novo Não Todo mundo Fazer Um Novo Não tem problema Agora tem que pegar meus Que Meus Gravetos Gravetos Pra Fazer Que Esqueci 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 Esses Esses Trigos Vira Eu Quero Você Vira Eu Fiz Errado Mentira Desculpe Porque Eu Não sabia Que Assim Eu Faço Esse Leite Como Água Nossa Eu Quero Fazer Uma coisa Que Eu Quero Fazer Ah Um Pá De Pedra Não Tem Problemas Onde Eu Caí Assim 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 É Que Que Tem que Pra Fazer Um Casa De Pedra Molhado No Não Tem Nada Pra Fazer No Meu Maniclé Pra Isso Agora Tem Que Eu Tenho Agora Quatro Com Agora Tem Seis Nossa Fica Bonito Mas Tem Uma Coisa Importante Pra Fazer Baú Novo Não Baú Que Baú Novo Que 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 Um Baú Novo Nossa Só Duas Baús Que 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 Esqueci Não Não Esqueci Mas Uma coisa Esqueceria Esqueceria Não Tem Problema Fecha Porta Agora Foge Aqui Acho Daqui É Baú Novo Aqui É Baú Novo Quero ver Ah Aqui é Baú Novo Agora Tem Que Que Esses Colocões Pegar Os Colocões Importantes E Agora Tem Que Fechar Aqui Assim 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 Ó Fica Bonito Agora Fica Assim Ó Baú Aqui Eu vi Eu sabia ver O baú Quero ver Abri o baú Agora Tem que voltar Pra Nossa Casa Volta Aqui Volta Pra Nossa Casa Nossa Não tem problema Agora É Pra Escrever Casa Que Não Gostou Não Gostou Não Gostou Nato Desse Caso E Agora Esse baú Tem Coisas Feias Nesse Tá Bem Roroso Do É Baú Novo Pra Todas Pedras Ó Esse É Baú Novo Todas Pedras Ó Esse Baú Quero Ficar Cheio De Pedra Não Tem problema Não Tem Madeira Um Peque De Madeira Pega Tudo Isso Nossa De Quanto Coisa É Não Tá Eu Não Sabe Contar Essas Coisas Ruins Não Pode Ser Isso Pega Tudo E Agora É Pra Pegar Todas Essas 4 Coisas Pra Guardar Aqui Não Sabe Que Que Faz Agora Tem Que Pegar Meus Coisas Pra Faz Que Uma Coisa Legal Bem Legal Pra Isso Agora Tem Que Voltar Pra Fazenda Agora Todos Vocês São Diferentes Um Amarelo Vira Preto Ó Amarelo Nossa Todo Mundo Gostarem Desse Mas Vaca Ó Você Amarelo Não Não Vermelho Vermelho Esse Cor Esse Esse Fica Careca Você Não Deixa Vaca Morre Vaca Eu Quero Não 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 Agora Agora Tem que Fugir Foge Eu Tenho Pergunta Pergunta Aqui Aqui Bancada É Agora Eu Vira Agora Desculpa Aqui Não Aqui Tem uma Bancada Agora Agora Vira Tem uma Bancada Agora Eu Vira Tem uma Bancada Eu Faço Primeiro Com esse Segundo Com outro E Terça É Com Esse Três Bancada Rua de Minha casa Não Pode Ser Isso Eu Não Gosto Guardar Coisas Rua Agora Eu preciso De Muito Usar Meu Cachorrinho Cachorrinho Eu Não Tenho Nada De Cachorro Pra Dar Pra Ele E Muito Obrigado A Todos Vocês Que Esse Vídeo Novo Deixem O Like Se Inscreve No Canal Deixem Para não perder nenhum vídeo novo Estou Deixem Se 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 Se